Daniel, capítulo de número 3 Nós vamos ler a partir do versículo de número 12 Daniel, capítulo 3 A partir do versículo de número 12 Daniel, capítulo 3, a partir do 12 Quem encontrou, diga amém Amém Diz assim, há uns homens judeus Que tu constituíste sobre os negócios Da província de Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego Esses homens, oh rei Não fizeram caso de ti Aos teus deuses não servem Nem a estátua de ouro que levantastes Adoraram Então Nabucodonosor Com ira e furor Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego E trouxeram esses homens perante o rei Falou Nabucodonosor E lhes disse É de propósito, oh Sadraque, Mesaque e Abednego Que vós não servistes aos meus deuses Nem adorais a estátua de ouro que levantei Agora pois se estáis prontos Quando ouvirdes o som da buzina Do pífaro Da citara, da arca, do saltério Da gaita de foles E de toda sorte de música Para vos prostrardes E adorardes A estátua que eu fiz Bom é Mas se não adorardes Sereis lançado na mesma hora Dentro da fornalha de fogo ardente E quem é o Deus Que vos poderá livrar das minhas mãos Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego E disseram ao rei Nabucodonosor Não necessitamos de te responder Sobre este negócio Eis que o nosso Deus A quem nós servimos É que nos pode livrar Ele nos livrará do forno de fogo ardente E da tua mão, oh rei E se não fica sabendo, oh rei Que não serviremos aos seus deuses Nem adoraremos a estátua de ouro Que levantaste Então Nabucodonosor se encheu de furor Se mudou o aspecto do seu semblante Contra Sadraque, Mesaque e Abednego Falou e ordenou que o forno Se aquecesse sete vezes mais Do que se acostumava a aquecer E ordenou os homens mais fortes Que estavam no seu exército Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego Para os lançarem no forno de fogo ardente Então aqueles homens foram lançados Com suas capas, seus calções Seus chapéus, suas vestes E foram lançados dentro do forno de fogo ardente Porque a palavra do rei apertava E o forno estava sobremaneira quente E a chama de fogo matou aqueles homens Que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego E estes três homens Sadraque, Mesaque e Abednego Caíram atados dentro do forno de fogo ardente Então o rei Nabucodonosor Se espantou Se levantou de pressa Falou e disse aos seus capitães Não lançamos nós Três homens atados Dentro do fogo Responderam e disseram ao rei É verdade, ô rei? Respondeu e disse Eu, porém, vejo quatro homens soltos Que andam passeando dentro do fogo E nada há de lesão neles E o aspecto do quarto É semelhante ao Filho dos Deuses Amém? Pai, nós oramos Pedimos que o Senhor continue Falando ao nosso coração Por meio da Tua poderosa palavra Nos dê graça e inspiração Pois estamos na dependência do Teu favor Ei, ô nome do Senhor Jesus Amém? Glória a Deus Meus irmãos Esse texto é bem familiar Bem conhecido mesmo Como diz alguém É feijão Com arroz E as mensagens que eu prego 99,9 É feijão com arroz mesmo É que a bagagem é pouca mesmo Irmão Eu quando o pastor passa pra mim ali Oito horas Falei Jesus amado Tem misericórdia Não é brincadeira Ontem eu estava lá no Citrolândia O irmão falou comigo Deu dez e meia Ele falou Vou te passar Dez e meia da manhã Vai até meio dia Não, não Se fosse da noite Você vai até meio dia Eu tive que mandar uma mensagem Na outra E sair pregando Até da meio dia Mas graças a Deus foi bom Um trabalho espiritual Alegre Jesus salvou a alma Parece que o rapaz Está até aí Jesus salvou Ou está não É gêmeos dele então Aleluia Mas foi um trabalho Maravilhoso Deus abençoe Essa turma Poderosamente Meus irmãos Esses três jovens Que a Bíblia narra Que passaram Essa grande provação Quando o rei Fez essa estátua enorme E mandou que adorasse Quem não adorasse Seria lançado Na fornalha de fogo Eles foram levados Cativos para a Babilônia Ainda na sua adolescência Quando Nabucodonosor Ele invadiu o Judá E na época do rei Jeoaquim Em 605 Antes de Cristo A Bíblia diz Que Nabucodonosor Levou cativo Muitas pessoas E dentre eles Ele levou também Esses quatro Daniel Ananias Misael E Azarias Esses três jovens É mais conhecido Como Sadraque Mesaque E Abednego E eles foram levados Para lá Ainda jovem E o rei Precisou de alguns jovens Para trabalhar Para ele E a Bíblia diz Que dentro dos jovens Que ele escolheu Estava As características Dos jovens Tinham que ser jovens Que não houvesse Defeito algum Formosos de aparência Instruídos em toda sabedoria E em toda ciência Entendidos no conhecimento Olha as características Muita gente rindo também Que não passavam Não E você tem que dar glória É o nome do Senhor Quando Deus Quando Deus nos escolheu Ele não nos escolhe Pela carcaça de fora Aleluia Deus escolhe Pelaquilo que há No seu coração Os irmãos de Davi Chegou alto Bonito Robusto Samuel É a primeira vez Que eu vejo Samuel Se enganar Samuel Falou O Eliab Está aí Perante o Senhor O ungido dele É esse É esse O Senhor Bradou E falou Não Samuel Não Você está olhando Porque ele tem por fora E pela sua altura Eu porém Olho o coração Do homem Para me escolher Aleluia E é por isso Que estamos aqui Para glorificar Ao Senhor Aleluia A Bíblia diz Que tinha que ser instruído Sabedoria Isso Aquilo E ele falou assim Olha Afim de que ficassem Três anos ali Com o rei E o rei ia mudar A roupagem deles Os ensinamentos As línguas E o rei foi mexendo Em tanta coisa Na vida daqueles jovens Na alimentação Só que a Bíblia diz No capítulo 1 E no verso 8 Que Daniel Mas aqueles jovens Propôs no coração Não se contaminar Aleluia Eles tinham oportunidade Para cair na gandaia Comer daquelas iguarias Consagrada a ídolos Mas Daniel propôs no coração Não vou me contaminar Olha o interessante Ele estava longe do pai Ele estava longe da mãe Ele estava longe do pastor Aleluia Mas ele estava querendo dizer Mas eu ainda continuo Perto do Deus Todo-Poderoso Oh Aleluia Eu ainda continuo Agarrado Vidrado No Deus Todo-Poderoso E eles vão crescendo ali Vão fazendo a diferença Na Babilônia E Deus começa A honrar-los ali dentro O rei pensou Eu capturei E eles agora São escravos Mas nós temos Um Deus Que tem o domínio De todas as coisas Deus estava dizendo Você está pensando Que é escravo Mas eles são Os meus agentes Aí na Babilônia A Babilônia Vai ser sacudida Pelo meu poder Pelo meu poder Na vida Destes jovens Aleluia No capítulo 3 Em que nós lemos O rei tem uma ideia Irmão Um trem do capeta Meu Ele falou Vou fazer uma estátua Enorme Uma estátua enorme Grande Aquele trem grande De ouro Ele vai ser de ouro Enorme E ele falou assim Olha E vai tocar as músicas E quando as músicas Forem tocadas Todo mundo Vai ter que se prostrar E adorar A minha estátua Só que interessante A estátua era de ouro Mas não falava Ela era de ouro Mas não andava Ela era de ouro Mas não estendia a mão Ela era de ouro Mas ela não curava Ela era de ouro Mas ela não operava E o nosso Deus O nosso Deus Não é de ouro Mas ele batiza com fogo Ele não é de ouro Mas ele salva a alma Ele não é de ouro Mas está no nosso meio Aleluia Para derramar a sua graça Sobre nós Você pode adorar Esse Deus grande Poderoso Aleluia Ele não é de ouro Mas ele diz Mas minha é a prata E meu é o ouro Até a estátua era dele Aleluia Esse ouro Todo é meu Aleluia E a Bíblia diz Que eles falaram assim Olha Vai tocar as músicas E quando as músicas Forem tocadas Aleluia A minha estátua Que vai ser levantada Vocês vão ter que adorar ela Eu vou levantar a estátua E de repente vai tocar as músicas E depois que eu levantar a estátua E as músicas forem tocadas Vocês vão ter que adorar a ela Agora interessante irmãos Um Deus Olha aqui Olha Aqui está a estátua Um Deus que precisa ser levantado Não é digno de ser adorado Aleluia Que Deus é esse? Que o homem tem que pegar ele E levantar ele Para receber a adoração Ele não merece a adoração Quem merece a adoração É o nosso Por quê? Porque o nosso Ninguém levanta ele É ele que falou É eu que levanto do monturo E ergo o necessitado Aleluia Quem pode adorar esse Deus Grande e poderoso Ninguém levanta ele Aleluia Aleluia A Bíblia diz que se a gente não adorar Se a gente não clamar Até as pedras clamarão Você não vai perder para a pedra Né? Aleluia A Bíblia diz Aleluia Ele falou Quando for levantado E as músicas forem tocadas Todo mundo vai ter que adorar A ordem é essa As músicas são tocadas Arpa Vai sendo tocada Vai sendo cantada As músicas vão saindo Aleluia A gaita de foles Toda sorte de música A sambuca O saltério Vai sendo tocado E a medida que foi sendo tocado O povo foi se prostrando 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 A música era tocada Que vai chupar picolé Vai comprar pipoca Vai passear Mas eu estou diante de um povo Que aprendeu a adorar Ao Deus da palavra Ao Deus da palavra 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 E não tem outra coisa Que sustenta a igreja A não ser palavra A Bíblia Sagrada Não podemos fugir dela Tem que alimentar dela Comer dela Às vezes eu ia ler a Bíblia Quando eu era solteiro De madrugada Meu padrasto não era crente Ele acordava Três da manhã E um dia ele me questionou Como é que você consegue? O que? Acordar de madrugada Sentar na cozinha Para ler o livro Falei Isso aqui é Isso aqui é que deixa a gente de pé Isso aqui é que fortalece o crente Isso aqui é o que nos faz avançar Aleluia Crente que não gosta de palavra É crente que vive pedindo oração Dá oportunidade para ele Ele fala com o dedinho Estou preparado Não Agora crente que lê a palavra Irmão Ele fica com o oitão de Deus na mão Aleluia Deu oportunidade Ele falou É agora É agora É agora É agora Aleluia Eu lembro quando eu comecei a pregar Eu ficava doido Porque a saudação Que eles davam normal na assembleia Eu ficava Esperando Às vezes eles davam a saudação O patente dava a saudação E a gente ia sem sabedoria O pregador estava lá Pegava o microfone Igual a metralhadora E o pastor acabou Meu filho É só saudação Aleluia Mas a Bíblia diz Que a boca fala Que aquilo que o coração está cheio Aleluia Quem está cheio de palavra Fala da palavra Aleluia A Bíblia diz Que quando tocou a música A nação veio abaixo Pra todo mundo Um cara de crente Também Prostou Pega e fica Três catuquinhos de pé Aleluia E a notícia Rapaz vai pegar fogo Irmão Irmão Imagina Você lançado na fornalha Se morrer de tiro Já não é bom E é rápido E pá Morreu Imagina pegando fogo Imagina Eu era menino Gostava de pôr fogo no mato Com meus primos Nós ficava pando fogo Na época que secava Um dia eu fui pôr fogo Derreti o plástico Assim ó O miserável do plástico Carroguia Pensa num rapaz Menino que viu até estrela Eu esfregava a mão no mato No chão E clamava Jesus tem misericórdia Não põe mais fogo no mato E ralei o dedo Até hoje a marca está aqui Trindói demais Imagina a ameaça Se num prostrar Vai ser lançado Na fornalha Os três ficou de pé Eu imagino eles um Olhando para o outro Aleluia Ô Glória Ô Glória Ô Glória Como é que vai Rapaz o fogo vai pegar Mas não estou nem aí não Aleluia Ô Sadraque E aí Rapaz não estou nem aí não O fogo vai pegar Mas eu não estou nem aí não Eu imagino É abdinego É abdinego E eu imagino os colegas do lado Abaixo Abaixo Você está doido Abdinego Você vai virar abditorrado Abaixo E os três de pé Quem estava prostrado Adorava a estátua Quem estava de pé Adorava a Deus Aleluia De pé Meu irmão O que eu aprendo com eles A primeira coisa Eles foram um canal de referência Quem está adorando as estátuas Que estão prostrados E quem continua adorando a Deus Somente três Os que estão de pé Irmão Crente fiel não é muito não Crente pode ter muito Mas fiel Salvo Aleluia Com compromisso com Deus É pouca gente Não é muita gente Vai numa empresa Onde tem muito crente Você vai ver Aleluia Vai na escola Onde tem muito crente Que você vai ver Aleluia Tem muita gente brincando Mas ainda tem aqueles três Que é de pé Que é fiel Aleluia Ainda tem os fiéis Canal de referência Aqueles ali São a referência A Bíblia diz Que nós somos Sal da terra E luz do mundo Sal da terra E luz do mundo Sal da terra E luz do mundo Tem crente Que tenha coragem De dizer Fulano Não olha pra mim Não Vai olhar pra quem Irmão Vanita Hã Vai olhar pra quem Irmão Pro creu Vai olhar pro Neymar Tem que olhar pra nós Pedro falou com o rapaz Olha para nós O apóstolo Paulo disse Sejais meus imitadores Como eu sou de Cristo Segunda coisa Eles foram o canal de referência Segunda coisa Não foi Maria Vai com as outras Rapidinha Eles podiam dar uma baixadinha rapidinha Mas não vou dar joelha Já rapidinha Cagou esse louvor aí Que não caçam fogo nada Não rapaz Não sei o que Não Ele está dizendo Não quer saber Se você prostrou Eu não quero saber Se você parou Eu não quero saber Se você desanimou Eu não quero saber Se você se misturou Eu vou continuar crente A coisa está feia O pau está quebrando Tem muita gente parando Mas eu vou continuar crente Eu vou continuar crente Que o mundo Quer que a gente mistura Eu quando eu comprei Um apartamento No Belo Horizonte No Grande de Freitas Quando eu comprei Da moça Ela falou assim Ô irmão Aqui é bom Que não paga nem água Nem luz Não Eu falei Como assim 0800 A 100 mil Está abençoando A Copa Não Não É ligação direta É A minha conta Deu umas 10 contas De água 10 contas de luz Eu encostei Isso aí Liguei direto Aleluia Você vai ser abençoado Eu falei Essa benção aí Eu não quero não Aleluia Eu vou pagar Essas 10 atrasada Por minha conta Eu pago as de luz Atrasada Por minha conta Todo mundo Pode ter gato Eu não tenho gato Eu tenho um leão Da tribo de Judá Quero andar direito Tem que fazer a diferença Aleluia Nós somos sal da terra Luz do mundo Pode abaixar o A Pode abaixar o B A igreja do Senhor Permanece Fazendo a diferença Alá 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 Outra coisa Eles foram um canal De referência Não foram Maria Vai com as outras E eles arriscaram Tudo Eles sabiam Se Deus não desse livramento Eles iam torrar mesmo Eles disseram assim Eu sou crente Tudo que é meu É Deus Não importa se eu sou chefe Aqui agora Se o meu patrimônio É grande Eu sou de Deus Antes de qualquer coisa Tudo que é em mim É Dele Bendice ao nome Dele Não tem nada a ver Irmãos Não dê só 90% Da tua vida a Jesus Não dê só 90% Só 50% 10% Ou 99% A vida do crente É toda pra Jesus Porque Jesus não quer nada Pela metade Ele não quer você 99% Ou é tudo ou é nada Ou é tudo ou é nada Ou é crente ou é frio Mordo ele não quer Ele falou Tudo é teu Eles coloca de pé Eles colocam de pé A turma vem Eu imagino Rapaz Aí o senhor foqueiro Levantou correndo Foi contar pra Nabucodonosor Nabucodonosor Tem uns jovens Tem uns jovens aí Uns três jovens aí Judeus Que o senhor Eles não te obedecem Não estão nem aí Pra sua estátua Não quer nada com o senhor Não Mas como assim Quem são esses povos Versículo 12 Dizia assim Olha Há uns homens judeus Eles não são daqui Aleluia Ele estava dizendo Eles pertencem a Jerusalém Eles não são daqui Porque se eles fossem de lá Eles abaixavam Eles não Eles estavam lá Mas não pertenciam Aquele lugar É isso que nós temos que entender Você está aqui Mas você não é daqui Aleluia Você está aqui Mas você não é daqui Ele falou assim Olha Eles estão aqui Mas não são daqui Tem negócio Não se dobrar não É judeu É judeu É judeu É judeu Esse povo não é Desse lugar Irmão Você está aqui Mas não pertence a esse lugar Você quer saber O motivo pelo qual Nós não pertencemos aqui É quando um crente fiel Peca Porque pecamos Porque somos pecadores Arrependidos Jesus nos salvou Nos perdoou Mas ainda pecamos E quando você tem consciência Que você cometeu um pecado Dá uma tristeza O crente fiel Que não pertence a esse mundo Você fica triste O crente que pertence ao mundo Ele está nem aí A calesa Não dá nada ver não Nada Ih Rapaz Você é desse tempo ainda Não Não Relevou Passou Acabou Uma vez salvo Salvo eternamente Pode deixar do jeito que dá Mas o crente Mas o crente que não pertence a esse lugar Ele tem vergonha Ele vai olhar no espelho Ele tem vergonha Por quê? Porque ele sabe que este lugar Não pertence a ele E ele sabe que o pecado Identifica ele com este mundo É por isso que quando ele peca Ele vai clamar Ele vai pedir misericórdia Ele vai pedir a bondade de Deus Ele clama pelo sangue Ele não se conforma Você não é daqui meu irmão Sabe por que você sente isso? É porque você é do céu É o mundo quando quer entrar Entristece Aleluia Outra coisa De alguém que não é daqui Aquele jovem não era de lá É alguém que não está vidrado no dinheiro Ele até gosta Até porque eu gosto Se você não gostar do seu No final eu vou estar em foto Com a maquininha de cartão Você pode passar também Agora quando a pessoa é vidrada Amante do dinheiro Não tem gente que é uma benção Até que se envolva o dinheiro Envolveu o dinheiro Irmão, a gente desvia Nele dá Dá raio no outro Ameaça de morte Tem um pregador Que saiu um áudio dele assim Vou chamar os meus meninos Para ir atrás de você Eu falei Que isso gente? Comando vermelho? Coisa Eu fui o dinheiro Irmão, o dinheiro é bom Correr atrás de casa Carro, é importante Eu vendi meu apartamento De um funeiro Comprei uma casinha agora Lá do lado da casa do Raul Passou na rua Lote Oh glória Essa semana lavei o carro na garagem Era um sonho Lavando o carro na garagem Eu ia tirar até uma selva Nem tirei Falei Isso aqui era um sonho Meu irmão Porque o carro só ficava na ponta do beco Tinha que descer o resto a pé Oh glória E eu lavando lá E dando glória E falando Senhor é bom 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 Só que tem uma coisa O carro é bom A casa é boa Dinheiro é boa Mas o mais importante É o nome do escrito No livro da vida É o caráter Porque dinheiro é bom Mas ele passa Tem gente vendendo a alma Irmão Por causa de miséria Por causa de dinheiro É boa É importante Mas isso vai passar Um dia As testemunhas de Jeová Vai tomar minha casa Vai tomar a tua Aleluia Vai ficar com a terra E a igreja Vai ser arrebatada Corra atrás irmãos Mas coloca o coração em Deus Deixa o coração em Deus Deixa o coração no Senhor Aleluia Aqueles três jovens Não eram de lá E aleluia E quem é de lá Aleluia Quem é do céu irmãos Ele gosta das coisas do céu O grande terreno carnal Ele gosta das coisas da carne Tem gente que podia estar Na segunda-feira dessa aqui irmão Quem vai na segunda-feira Não Estou na canseira Ah você teve festa aqui Ah você Você vai no carro Vai apertadinho Ah não Apertado Aleluia Agora fala assim Vai ter um cítico A igreja Vai até na roda Vai até na roda Vai ter um futebolzinho Com os irmãos Estou dentro Estou dentro Estou dentro É meu irmão Quando é entretenimento É coisa pra carne Eu estou dentro Eu estou dentro Agora crente que é do céu Ele gosta das coisas do céu Falou que é oração Ele está dentro Falou que é segunda-feira Ele falou que é agarrado Falou que é consagração Escola dominical Culta o ar livre Ele falou Pode pôr meu nome Eu estou lá Eu estou lá É fome Sabe o que é isso irmão? É porque a gente quer o céu Eu fico imaginando É o céu Gente Eu não sei direito Mas vai ser lá Só sei que vai ser bom demais Eles vão reunir Dando glória Dando aleluia Ao lado do Senhor É o céu Isso aqui É um pedaço do céu Quem veio hoje Pra participar desse pedaço do céu Isso aqui é um pedaço do céu Sabe por que alguém te chama de fominha? Porque você ama Jesus Mas aquela irmã dá glória demais Aquela irmã não perde culto Aquela irmã é igreja Aquele irmão é culto É culto É culto É culto É igreja Tem marido que fica com a mulher Você vai virar uma biata Você está doida Esse negócio é igreja É monte É oração É vigília É não sei o que Ô irmão Dá glória Dá glória Dá glória Dá glória Sabe por que? É porque você quer o céu É porque você não é da terra É porque você não é carnal Você gosta de Deus Ele falou Eles não são daqui Outra coisa Eles são os jovens Que o Senhor levantou Que o Senhor deu cargo Para eles A quem o Senhor constituiu Irmão Se Deus começar a te usar Te prepara Meu filho Se aquela congregação Começar a crescer Te prepara Deus vai te usar no louvor Te prepara Deus vai te usar para pregar Te prepara Vai ter luta Vai ter calúnia Vai ter fofoca Vai ter intriga Vai ter contenda Alguém vai querer Te atrapalhar Alguém A hora que você estiver pregando Vai torcer o dedo Assim para tentar Torcer o negócio Pode torcer o dedo Pé a cabeça Não adianta Se Deus está no negócio Da vitória Mas te prepara Eu fui pregar Numa igreja Um dia desse O irmão Vai me cumprir O irmão Ele falou Senhor varão Eu acredito Que perdão Amém varão Está perdoado Ele falou Não Estou vendo Sua menininha aqui Novinha A Estéia estava com Um ano e pouco E ele falou Com mim Quando você foi Casar com a Lidiana Que você estava casando Que ela estava grávida Falei Que capeta é esse irmão Meu sogro Que bigodão dele Andava embora de casa Nove e meia Punha Josué Eu ia namorar lá O pastor Neninha O pastor Neninha Foi o único Que levou o homem Para a igreja um dia Ele falou Que ficou lá Encapetado Mas ficou Aleluia Eu lembro que Eu ia namorar Josué Ele estava no meio Aqui Uma vacaiação Eu de um lado Eu do outro E ele no meio Aleluia Se eu ameaçar Se eu olhar Lidiana com a mãozinha Ova Eu falei Que menininho Fui de uma mãe Meu Deus Eu falei Da próxima vez Vou trazer um tubão De linho Para pagar E vou Vai caindo Rapaz Difícil para dar Uma bitoca E o menino Eu falei Mas quem falou isso com você A irmã fulana de tal Porque a irmã fulana de tal Queria que eu namorasse A sobrinha dela Não quis namorar Ela começou a inventar fofoca Irmão Se você começa a produzir Alguém vai levantar Agora para De ser crente de biquinho também É muito levante Se você quer ser canal Na mão de Deus Te prepara Vai vir paulada Vai vir calúnia Vai vir levante Mas maior é o Deus Que te chamou Ele vai ser contigo Ele vai te dar vitória Falou Aqueles meninos Que o senhor levantou Deu cargo para eles Eles não querem adorar O rei Falou assim Manda chamar eles lá Por favor Manda chamar os meninos Mandou chamar os três Eu imaginei Quem está chamando o rei Reabite Misa, misa O pau vai quebrar Misericórdia Vamos lá Chegou, chegou os três Olha o seu rei Irmão O capeta Quando quer enganar a gente Olha o seu rei Oh, tudo bem? Eu fiquei sabendo Que vocês não querem adorar Minha estátua É isso mesmo? Só que eu vou dar Mais uma oportunidade Para vocês Tá bom? Eu vou dar mais uma oportunidade Para vocês Quando tocarem as músicas Eu quero que vocês se prostrem E adorem Diante da estátua Que eu fiz Porque senão Vocês vão ser lançados Na fornalha de fogo Tá combinado? Vocês vão se prostrar Diante da estátua Que eu fiz Irmãos O mundo ainda hoje Tem levantado as estátuas E está chamando a gente Para se prostrar Os Nabucodonosores ainda Estão levantando estátua E estão chamando a igreja Vem se prostrar Vem se prostrar Vem se prostrar O mundo ainda levanta estátuas Querendo que a gente se prostra Você quer ver uma estátua Que tem sido levantada hoje, irmão? E quer que a igreja se prostra? A estátua chamada Culto ao corpo A gente está cuidando mais do corpo, irmão Do que da nossa vida espiritual Nunca se viu uma época Com tanta academia se abrindo Mas perto de casa Exato mais academia que tudo O povo maioria mora na favela Não tem dinheiro nem para comer Mas não Se você falar com a irmã assim Ei, você caiu espiritualmente Está orando mais não Eleve, a coisa está feia Agora você falar com ela Ei, irmão, você está gorda Ela te dá um tiro A gente, irmão A gente está preocupado Mas com a estética Olha as avenidas Só que a irmã está lá em casa Come isso, não estou comendo Come isso, não estou comendo E a boca está assim Eu não estou comendo Eu não estou comendo Eu não estou dizendo que é pecado Cuidar do corpo não, irmão Só que tem gente que gasta duas horas no espelho Mas não gasta dez minutos de joelho Tem gente que gasta muito dinheiro com Mary Kay Oh, Glória Aqueles cortes de cabelo Top de linha A cuida do corpo é um terno mais bonito que o outro É um sapato mais bonito que o outro Mas já não gasta mais tempo com a Bíblia Aí você olha o camarada A camarada por fora é uma coisa Por fora está bonito Mas a alma está seca Sem presença Sem vida Cuida do corpo, irmãos É importante Eu não estou dizendo que você tem que andar em gombagação De forma nenhuma Eu até vendo uns pernos bacanas Vendo as áreas bonitas de crente É bacana, é importante Mas primeiro, irmãos Nós temos que cuidar da nossa vida com Deus A nossa vida com o Senhor Aleluia É uma das estadas que o inimigo tem se levantado Aleluia É culto Aleluia Ao corpo As pessoas cuidam mais do corpo Outra estada que se levantou A estada do entretenimento Eu falei aqui na última segunda De uns três meses que eu vim Irmãos O tanto de tempo que a gente está gastando em rede social Eu sei, irmão Que hoje é impossível não usar Porque quase ninguém liga mais para a gente Todo mundo fala pelo zap Eu preguei mês passado na Bahia O pastor convidou Comprou o passeio Já era Eu não falei com ele no telefone Era tudo pelo zap Ninguém fala mais Só o zap É bacana É bacana Mas tem gente, meu irmão Que está viciado naquele treino O pastor de mim falou Graças Eu que acabou a política Agora eles vão mandar mensagem Agradecendo Bolsonaro Pega o celular Irmão Toda hora tem que ficar tirando 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 A pessoa vai ficando dominada Aí não ora mais, irmão Não lê mais a Bíblia Tem sujeito Eu estou pregando na igreja A mocinha está com o celular Assim Eu pensei assim Eu estou abafando Que ela está até filmando Ela estava vendo o zap Minha esposa falou Você pensa Ela está mexendo com o facebook Está dominando A pessoa acorda Três da manhã Vai no banheiro Ela faz Aí a mão deve fazer Ah Três da manhã Tem alguém online aí Você Irmão A coisa está feia Eu falo brincando Mas nós temos que nos policiar A igreja Eu peço uma pergunta Para os irmãos Como era a vida espiritual Da igreja Antes e depois Da internet Melhorou Ou piorou Melhorou Quem não Antes ou depois Da televisão Televisão não não pensa Irmão Eu fiquei lá em casa Até muitos anos Com aquela gordinha Estava juntando dinheiro Para comprar a casa Não dá para comprar a televisão Agora que nós comprou Uma mais fininha A igreja Muita gente fica ligando Você quer comprar tantos canais Eu falei Eu não estou conseguindo ver Nem esses que tem aqui Moço Eu não consigo ver Nem Globo Record Direito Banco Agora o pessoal Está comprando É o pacote É o pacote 300 mil canal Pá 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 Está dominando As pessoas Se o vizinho Cai encapetado Vai chamar o irmão Misericórdia Meu Deus Liga para o pastor A coisa está feia Irmãos Nós temos que acordar Para a vida É uma estátua Do capeta Que levantou E muita gente Se dobrando Eu não estou te falando Para não usar Porque eu seria hipócrita Eu também tenho Eu também uso Mas a nossa prioridade É a palavra de Deus A oração E a vida No altar É fácil Irmãos Não é fácil Eu estou agora orando De sete às nove Com o companheiro Meu amigo Meu pregador Tem dia com o relógio Desperta Ô meu Deus A carne fala Que vai? Não Não quer? É difícil É difícil A gente tem que lutar Se esforçar Você vai ler a Bíblia Dói o zóio Não Meu zóio está doendo Ela está ardendo Agora se pegar o celular E ficar com aquela tela azulona Na cara dele Não dá nada A hora voa É uma estátua Do capeta A igreja Nós temos que abrir os olhos Já Tem É importante Mas não deixa isso De enlaçar De amordaçar Acabar com o seu fervor espiritual Clamemos misericórdia São as estátuas Aleluia Deixa eu encerrar As estátuas Tem uma outra estátua Sendo levantada Mateus 24 e 12 E por se multiplicar A iniquidade O amor de quase todos O esfriamento Irmãos Eu tenho pregado por aí Patentes também Tenho pregado muito O Wilbert Pregadores Pastor Ronaldo Tenho andado aí Irmão Você vem no lugar desse Que tem esse tanto de glória a Deus Aqui A gente sai até alegre Mas tem lugar aí Que o trinta feio Você pode tacar Você pode tacar Um foguete Pá Eles nem tchum Estourou Coisa feia O pulmão quase sai para fora Um desespero na alma Eu pregando no interior Isso um dia desse Eu preguei primeira noite Fui para o hotel Mas a minha esposa Desesperada Meu bem O que aconteceu Eu estou desviado Ela não sei Eu também acho que eu estou Eu trinta feio E nós desesperados Que a gente falou Mas o culto foi ruim demais Pensando No outro dia A gente foi almoçar O pastor O filho do pastor Deu um brato Falou Oh irmão A gente está feliz demais O que foi irmão Tinha muitos anos Que tinha um culto Como o de ontem Aqui na igreja Ocultão Eu falei Eu falei Não Mas fria Essa iniquidade Isso irmão É o pecado Que vai dominando Através das pequenas coisas Vai entrando Vai penetrando E aquilo vai minando A força espiritual Da igreja O cara Quando vai tentar Orar Não consegue mais Eu fui orar Isso um dia Eu estava no outro Estava adorando Cheguei mais cedo No culto para orar Eu tenho esse costume Aleluia De chegar mais cedo Onde eu vou pregar Aleluia E eu cheguei mais cedo Ajoelhei Eu estou ajoelhado Aí tinha um irmão Do lado de mim E eu orando E ele ficava assim Hummm Hummm Oi irmão Eu dei um tapa Na orelha dele Eu falei O senhor ora Vai mugir Em outro lugar Você nem ora Está me atrapalhando Abre essa boca Clama o sangue De Jesus Pede perdão Hora de pé Corre na igreja Mas faz alguma coisa Está dominando Irmãos Me chamaram Para dar uma palestra Esse dia no interior O tema da palestra Era sobre Masturbação E pornografia Aí o pastor Não falou do tema Para os jovens Não Falou só comigo E eu Para parar aquela palestra Estou dificuldade Eu cheguei com aquela cara De lado E aqui é tanto de jovem Eu falei Temo difícil Né jovens E as rindo Eu falei Ainda bem que estão rindo Quando eu falei Eu tenho mesmo Não Eu falei O pastor Eu só não contei Para os meninos Ele falou Não Eles não vinham A gente Começando Eles olhavam para a cara Eles abaixavam a cabeça A iniquidade Devagarinho Ela vai entrando Vai entrando Vai entrando Vai entrando Vai entrando Vai entrando E vai querendo minar Nossa força Nós temos que clamar O sangue de Jesus O que impede A bênção de Deus Sobre a nossa vida É o pecado E ele quer dominar A gente Através de pequenas coisas A sensualidade vai entrando Vai tentando dominar A coisa vai piorando A cada dia mais Mas nós temos que clamar A Deus Esse gigante Essa estátua Tem que ser quebrada Nós somos a noiva Eleita Aleluia Separada Ungida Guardada Pelo sangue Do cordeiro Agora É fácil Não é fácil Para ninguém Ah pastor O senhor está falando O senhor deve ser um santo Deve ser até fácil Não é fácil Não é fácil Não tem um black A gente tem que andar Eu ia para a lua Não é misericórdia Não é fácil A gente tem que renunciar Aleluia Porque se eu quero Uma vida com Deus Eu tenho que renunciar As estátuas estão sendo levantadas Querendo laçar A nossa geração Mas essa noite O sangue do cordeiro Está aqui para nos proteger Para nos guardar Para nos blindar A Bíblia diz A hora que eu levantar A minha estátua Vocês vão ter que se dobrar Está combinado E ele falou assim com eles Olha E quem é o Deus Que vos poderá livrar Das minhas mãos Aí ele caçou contenda Ele falou divino Quem é o Deus Quem é o Deus Quem é o Deus Eu imagino Jeová dizendo Está me chamando Está me chamando Está me chamando Quem é o Deus Quem é o Deus Ele falou Eu não quero nem falar Do seu reino Eu não quero nem conferir E não gente que quer tirar A presença de Deus E atrapalhar a nossa fé Sai fora Ele falou Ele falou Ele falou Meu Deus A quem eu sigo Ele pode me livrar E ele vai me livrar E tem um negócio Se ele não livrar Eu vou continuar servindo Só a ele Eu vou continuar adorando Só a ele Sabe o que está dizendo? Se ele me livrar Eu dou glória a ele Se ele me curar Eu dou glória a ele Se ele abrir a porta Eu dou glória a ele Se ele salvar a minha casa Eu dou glória a ele Se ele me prosperar Eu dou glória a ele Mas se a porta estiver fechada Eu vou adorar a ele Se eu morrer Até na morte Eu vou glorificar a ele Se eu perder Eu vou adorar Para a ele Eu não tenho conversa A Bíblia diz que o rei Ficou irado e furioso Parece até o nome de filme Irado e furioso Você lembrou, né? Ficou irado Mandou aquecer a fornalha Sete vezes Se aquele trem já era quente uma vez Só imagina sete Labareda sobrando Para tudo quanto é lado Aí ele mandou pegar Os homens mais fortes Que as grandão Tava maior Então Pegou Pegou os três Tchau Ai meu Deus Ai meu Deus Se a Daniel ensinou a gente Cada coisa Meu Deus Aleluia Vamos lá E a fornalha Aquecendo Aleluia Oh glória E o fogo vai chegando E os fortão Foi empurrar É hoje É hoje Eu vou empurrar Eu vou empurrar Sabe o que aconteceu Irmão? Aleluia Olha o que aconteceu Vem cá Robson Aleluia 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 Aqui está os três Aleluia O Robson é o Abidinico Aqui está os três Aleluia Aqui está os três Eles vão empurrar ele Fica aí Robson O fogo vem 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 Quando chegou perto dos três O fogo Ops Aleluia O fogo desviava O povo chegava aqui Aleluia Aleluia Sabe o que eu estou dizendo? Aonde você vai Aonde você caminha O sangue do cordeiro Vai guardando O diabo se levanta E Deus vai guardando O inimigo vai para a direita Vai para a esquerda Mas a mão de Deus Está lá Eu estou vindo com a minha esposa para cá Eu estou vindo com a minha esposa para cá O carro quando chegou na BR Estava aqui na BR já próximo Mas ainda estava na BR Os carros parou na esquerda Na BR Só que ninguém deu pisca-alerta Eu estive em cima Eu diminui Aproximei E eu olhei para o retrovisor O de trás vinha lenhado Eu falei Jesus tem misericórdia Guarda minha negra Guarda minhas meninas Tem misericórdia Só esperando Pá E segurando O carro chegou perto Chegou perto Aleluia 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 Aonde você vai O anjo do Senhor acampa É por isso que a Bíblia diz que o anjo acampa O anjo não mora Ele acampa Por quê? Porque você não fica só no lugar Você levanta Está na casa O anjo está acampado Você levanta Vai para a escola O anjo levanta e vai atrás Está acampado Você vai para o trabalho O anjo levanta e vai atrás Está acampado Você pode levantar a mão Adorar esse Deus grande Ele guarda Pega os meninos Lança na fornalha Lançou nozinho Empurrou Torrou Caga esse churrasco de ir Caiu Os três caíram Eu imagino o rei Sentou Ei Quer ver crente me perturbar agora? Esses crentes agora Quero ver De repente vai dar uma olhada para a fornalha Nu A Bíblia diz que ele se levantou depressa Aleluia Você está rindo não é divino Nós lançamos quanto? Três Porém eu estou vendo quatro E eles estão andando Passeando dentro da fornalha E o quarto é semelhante ao filho dos Deus Sabe por que ele está dizendo? Eu mandei três Mas entrou mais um 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 Eu mandei três Mas chegou mais um Lara Eu só mandei três mas o outro chegou, e tem um negócio ele chegou para fazer passeata se alegrar, dentro da fornalha a Bíblia diz que eles andavam soltos, o fogo do inimigo só queimou as cordas que eram do inimigo e a Bíblia diz que eles andavam e passeavam eu já vi crente passear no shopping, passear no sítio, na fazenda, eu já vi crente fisiológico, fica vendo que esses bichos mortos nem andam, eu já vi crente passear em tudo que eu lego, agora na fornalha só crente fiel olha lá, olha o lugar gostoso, vamos lá para você ver, a labareda mais quente aqui agora tem uma labareda mais azul aqui tem uma labareda mais vermelha vamos aqui, cada labareda bonita andando, passeando, e outra coisa, andando e passeando, andando, estava livre andando, estava livre, o inimigo falou cabei com eles, parei eles, eles estavam dizendo, parou nada, eu continuo marchando eu continuo andando, eu continuo caminhando, eu continuo marchando quanta gente tentou parar a igreja, tentou impedir a igreja de avançar, quanta gente macetou, mas a igreja continuou caminhando, caminhando caminhando, caminhando e o rei bradou assim, olha Sadraque Mersaque e a vida de neve saí e vinte irmãos vem o céu com isso, eles poderiam ter saído sozinhos o fogo pegando parece que eu vou ficar por aqui o rapaz o senhor está aqui, eu vou ficar por aqui o irmão, é melhor estar na fornalha com Deus do que lá fora sem ele alguém diz assim, negócio de igreja prende os crentes, prende o ser humano é bom aqui fora, é mentira lá fora não tem Deus eles falam assim, prende a gente não está preso, irmão a gente é livre eles falam, mas eles não usam crack eles não fumam maconha eles não fumam cigarro eles não cheiram a cocaína eles não bebem cachaça eles é preso não, irmão, a gente não faz porque é livre preso a quem está lá fora que queria estar aqui não consegue porque você fuma? eu não consigo parar porque você bebe? eu não consigo parar a gente está livre 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 para escolher eu estou na fornalha livre 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 eles ataram eles e o golembar os que estavam livres morreram e os que estavam atados sobreviveram porque quem estava livre estava livre por fora mas estava preso por dentro quem estava preso por fora a alma estava livre a fé estava livre a comunhão estava livre o nome do Senhor foi glorificado na Babilônia quando ele saiu para fora diz a Bíblia que não teve nem cheiro de fogo na roupa deles se coloca de pé vamos fazer uma oração vamos fazer uma oração mas a gente tem que perseverar levanta as suas mãos levanta o Senhor fala assim Senhor Jesus me ajuda me ajuda a não me prostrar a não me dobrar diante deste mundo renova as minhas forças para que eu possa marchar para que eu possa marchar para que eu possa marchar para que eu possa avançar na tua presença levanta a tua mão agora fala renova as minhas forças ore ao Senhor ore ao Senhor clame ao Senhor ore ao Senhor a labracanda a rava surimicanda a rabacaia ora, ora, ora pode soltar o playback enquanto você vai orando xarabacando o rabacel rabacanda rabaya rabacanda rabaxina rabacaia aleluia sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me busca sem examinar as escrituras não há como descobrir os segredos que tenho pra você mas sujei seu coração e vi desejo de me adorar fui pensando então que nesse dia a ti me revela e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista escuta o que eu vou lhe dizer filho enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier oh glória podes também contar comigo seja lá para o que for mil cairão ao seu lado e dez mil à tua direita mas você não será atingido verá livramento sou eu teu Deus se me fechar em uma ponta outra pra você eu abrirei de preferência onde não tem parede só pra mostrar que sou o Deus da sua vida sou o Deus da sua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória não é fácil mas ele é a tua prioridade somentei seu coração e vi desejo de me adorar foi pensando então que nesse dia a ti me revela e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista escuta o que eu vou lhe dizer filho enquanto eu for tua prioridade pode vir o que vier podes também contar comigo seja lá para o que for mil cairão ao seu lado e dez mil à tua direita mas você não será atingido verá livramento sou eu seu Deus se me fecharem uma porta a outra pra você eu abrirei de preferência onde não tem parede só pra mostrar que sou o Deus da sua vida sou o Deus da sua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória não chorar podes também contar comigo seja lá para o que for mil cairão ao seu lado e dez mil à tua direita mas você não será atingido verá livramento sou eu seu Deus se me fecharem uma porta outra pra você eu abrirei de preferência onde não tem parede só pra mostrar que sou o Deus da sua vida sou o Deus da sua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto eu não te honrar aleluia 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 pega a mão desse irmão que tá ao teu lado segura a mão dele segura a mão dessa pessoa que tá ao teu lado segura 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 a mão dele segura a mão dela profetiza pra ele dizendo assim olha o fogo que vai te queimar é outro fala com ele o fogo que vai te pegar é outro ora com ele aí agora pai que essa fornalha do céu possa aquecer os nossos corações ó pai que essa igreja permaneça nesse propósito te pera te pera que esse povo venha se dobrar só diante do teu trono ora ora o fogo que vai te pegar é outro o fogo que vai te pegar é outro receba alabra carablanda rabacarabanda rabacandaraia aleluia aleluia pode ser acertado meus irmãos quantos podem dizer amém glória a Jesus amém 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 amém